A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Por favor. Claro, senor Spinoza. Inteligência sugere que ele é o filho de Miguel Rodrigues. Meu Miguel Rodrigues? Hum. Oh. E... E ele está aqui, em Solis. Agora. E ele está aqui, em Solis. E ele está aqui, em Solis. Ele está aqui, em Solis. A cientista. Não faz sentido que ele fosse construir uma coisa assim. Meu pai era um bom homem, também. E eles ambos acabaram mortos. Muitas perguntas, hum? Time para conseguir algumas respostas. Você não pode fazer isso, em Solis. Eu tenho pessoas que podem nos ajudar. Certo, eu fiz esse tipo de coisa antes. Isso é diferente. Eu posso lidar com algum tempo ruim. É mais do que o tempo ruim, Rico. Se você pudesse ouvir comigo... Mira, o plano é a lista de coisas que vai errado. Eu gostaria de manter o meu livro curto. Só se preparar. Quando eu pate você em um consul, você terá que encontrar Espinosa rapidamente. Responde as minhas perguntas. Nós destruímos o Projeto de APA. Plan. Hum? O que? Buena suerte. Oscar Espinosa. Preciso estar pronto para falar. Ok, não tem apresentação. Não, então fica uma distância. Mas está para dizer. Uma pequena apresentação. Falou do 2 e do 3, das pessoas. Portanto, nós agora temos que ir ali para o ponto. E é um bocadinho de caos, caos. Vale a pena estar a arrebentar com isto. Claro. Ok. Onde agora? Aquelas luzes ao longo da vália? Apenas para elas. Isso é uma grande torre. Espinosa promete que vai mudar o mundo. Não há mais torneios ou hurricanos. E a maioria de Solis acredita em ele. O Projeto de APA não será um problema depois de hoje, Mira. Deixem-me ver aqui uma coisa. Opções. Templay, sound. Se o seu plano funciona, vai funcionar. É isto que eu não gosto, sinceramente. Não dar a possibilidade de meter... Notar a possibilidade de trocar os subtítulos. É exatamente. Como eu estava a dizer, não gosto disso, de ter a possibilidade de trocar os subtítulos. Ah, anda! Ah, só o melhor análise que eu queria fazer Opa, anda ali Sério? Ah É mais do mesmo, é o que eu digo Ou a gente gosta ou não gosta Eu pessoalmente gosto muito desta Desta velha O que é que me vai proibir? São vocês? Dora Oh Nina Ah Clicadinha Vou dar o outro Vai aí Anda, avança Pá Pular Hum, tá Vambora Vamos lá Vou dar o outro Vamos lá Bom, aqui parece que o cabo que é maior do que no 3, a par de ter mudado os comandos que eu já tinha de ir, as armas continuando-nos com o básico, ainda não temos a Wingsuit, temos que ir a ganhar depois, aos poucos e poucos não é, onde é que vais, o máximo que consegues ali, consiga. Eu já sei que nós andamos aqui, caos, por enquanto não é necessário. E vamos embora. Ah, mas assim não, não é. Não, não, não mete parquedas. Não vais? Ah... Atenção, senhores e senhores arrastam todos os mercenários, vivem seus reinos, atestem a voce que vieram e chamam a autobus. Veja o consul, você não quer estar lá quando o caso começa. Quase lá. Estou aqui, eu já apareço. É sempre aqui que eu acho que vai arrebentar aqui outra, já viemos cá para cima. E agora. Não percebe. O que é que outra era mais rápido? Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Ok, mira, eu encontrei o consul. Acontece-me e eu vou encontrar o Espinoza para você. Você está lá, mira. Listo, fique perto daquele consul ou eu vou perder a minha conexão. Atenção! 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 Mas ajeta-me e Kaylye! Atenção! O que é que eles estão? Atenção! Ah, tem aqui armas Onde que estava, onde que estava Onde que estava Onde que estava Está no topo do que? Não Ele é impossível que ele tenha survive este tempo Este não é um homem ordinário, senhora Espinoza Você, nós podemos segurar Sim, senhora Espinoza Vamos ver o que o projeto IAPA pode fazer Vamos? Senhora O projeto IAPA Vamos a levar alguns momentos para o Tribunal chegar a total de poder Você acha que ele pode manter ocupado até então? Este é o Comandante Morales Nós temos uma defesa no site Activate a defesa de IAPA Engage todas as torres de artilha Pomba, pomba O que graças dela ali está com o insulto? Vamos, já me acalheci, não é? Uma mulher, com o Rico no aeroporto Você disse quem eu acho que era? Sim Acalhe com isso, por favor Com o prazer Com o prazer Ah Just cause 4 Pronto Tá feita Primeira missão tem que ser simples Rico Rico, isso é o Mira Por favor, responde Mira 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 Rico Hi, Dios mio, você está vivo Eu perdíse o GPS Si Minha 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 Espero que isso funcione. Entendi. Vejo-te em breve. F***. Nada mal para começar. Os primeiros europeus a seitar em uma cidade para o Espanhol. Ainda assim... Iam a guarda de Pernambuco. De todas as maneiras isto são a... Meet the mirror. Mira. De todas as maneiras isto são a... Olha. Azar. Caminhas. Como está a dizer. De todas as maneiras isto são cidades. E pensos suictícios. Portanto. Ai ai. Vamos ver aqui com a Mira. Nunca vi algo como a Iopo antes. Ou... Mira. Talvez seja certo. Tipo... Que não consegues lidar com aquilo sozinho. Talvez. Estou em El Abismo. As pessoas aqui devem não se preocupar de altas. Eu sei que tu não. Eu não. Mas normalmente tenho um paracete. Eu posso dar uma cidade. Eu posso dar uma cidade. 2 driftos. Ok. Ok. Oi, é o Fred? Bem-vindo! Caralho, Kikin! Algumas pessoas deixando aqui estão tentando sair de Espinosa e sua mão branca. Certo! Você parece mal. agua? Os nasciandos estão pegando a cidade. Isso acontece muito? Dezinha nunca. Talvez alguém atrapou a base da basada. Beleza? Eu acho que é um signo distrito? Conta-me com isso. O que fazemos com a Iapa? Entre os blizzards e as torres de artilha? Eu não posso chegar perto. Eu tenho algumas ideias. Conta-me. Espera. Escute. Associações em alguns minutos próximas podem determinar o fato da comunidade. Eu sou o Comandante Morales. Eu tolero o Alapismo por anos. Para manter a ordem e justiça em Solis. Eu permiti esse lugar servir como refugio. Para os criminosos e os desfrançados. Mas ontem, um ataque terrorista foi lançado contra o Facilite Projeto Iapa. O corpo foi abedido por um conspirador de esta cidade. Quem é isso? Gabriela. Ela matou meu irmão quando eu era uma garota. Ela sabe que estamos trabalhando juntos. Se a Mirra Morales não me derrubou imediatamente, eu vou ser forçado a fazer uma investigação exaustiva. Toda casa vai ser procurada. Toda identidade de cidadão vai ser procurada. E todas as transgressões vão ser procuradas grossamente. Você! Quem é você? Luís? Onde está a Mirra? Onde está? Onde está? Eu tenho que parar isso. Gabriela! Onde está? Corajosa Primos Ou melhor primas Pelo menos você não é um covarde O seu pai seria desgustado com o monstro que você se tornou Você dois traitos Podemos discutir o seu desespero juntos Em prisão Loren para o meu chopper O que tem agora? Mas tem que ensalvar aé Mira! Ai! Freeze! Uhuh Outro Helicóptero Uh! Violento Quiet! We need Uh! 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 Estou impressionado Mas é que estou mesmo Porque... Recebeu uma mensagem Uh! Porque eu quando vi... Uh! Uh! Estou muito bem O que precisamos Para lutar Projeto de Iapa É! Isso! É um fábriado A fábrica da rua Abandonada Casquinhos vacios Você usou a manufacture Blackhand weapons Estava eu a dizer, por acaso eu até estou admirado, porque eu quando vi os primeiros minutos de jogo eu avancei as cadecinhas, que era para ter também muito spoiler, não é? Portanto, não estava a contar com esta. Ok, Winx, tatu casquilhos. E casquilhos é de onde? Ah, é ali. Perfeito. Perfeito. Oye, Rico, é Luis. Ah, eu quero dizer, Sargento aqui. Sargento. Olha a mim, um mincho a casquilhos vazios. A da fábrica? Sargento e Izzy fizeram algumas pesquisas. Eles podem te ajudar a chegar a este lugar aberto e correndo. Quem é Izzy? Olá, eu sou o hacker. Olá, pegue o que você tem. O que? 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 Ok, já chegamos, já escalaram. Bora. Bora. Ok, mas já não me interessa o Inksuit. Ok, Sargento. Você está pronto. Listo. Aqui é a sua missão. A fábrica precisa ser acelerada. Mas as portas para a sala elétrica estão escutadas por generadores de backup. O que? 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então... Então... Fantástico. O que? O que? Não tem... Tem que ganhar nenhum? Será que eu posso usar isto? Tu o igrejas, tu o igrejas, tu o igrejas, tu o igrejas. E agora eu acho que eu peguei no guto. Agora eu já posso usar a arma. Tá. Tá. Ok, dois mais para ir. Você sabe onde olhar. Dois. Tuca. Ah, tem aqui não tem... Ai, claro que tem. Fogo. 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 Apenas o caminho. Pegue o hardware da Pace. Toma! Toma! Ok! Vamos! Vamos! Preciso usar meu hook! Todos os units, todas as posições! Espera ai! Não é assim! Espera ai! Ah! Ok! Esquece! Não! Estava a fazer as neiras! Estava a fazer as neiras! Estava! Aqui! Seja aqui! Estava a fazer as neiras! Estava a fazer as neiras! Estava a fazer as neiras! Passe! Estava a fazer as neiras! OK. Secure Regions is advancing on the Blancement. Select. Não. Vou mais já. Secureira de regiões. Dê-me ordem de avanços. Escureira de regiões. Come-me. Ah. Ok. Já vou. Já vou. Opa. 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 Já acabou? Tá. Boa noite. Ou seja, conquistamos o nosso primeiro ponto. Onde? Bom. Osinos são a Black Hand que estão emplazando suas forças a cor da rosa. Não serão capazes de avançar a linha sem mais lutadores. Algumas ideias? Nós se tornamos soldados depois de fazer o que você fez nas ruas. Criar mais caos. Mais recruits irão. Uma grande armeia de caos. Isso é o que você quer desde o começo? Oscar Espinosa owns Desilhante. As pessoas não lerem sem perder seus trabalhos, suas casas. E mesmo se eles tentassem, como uma chance terão contra o Black Hand? Temos um objetivo mutuo, Rico. Você ajuda essas pessoas a derrotar o seu Black Hand, e nós vamos ajudar você a chegar a Oscar Espinoza. Ok, Mira. Vamos fazer isso de sua forma. O que é primeiro? Eu tenho algumas ideias, Rico. Eu vou radiar o seu olho com mais informações. Um grande armeia de caos. Claro. O que é que eu disse no princípio do vídeo? Caos. Explosões. Big Bang Boomba. Ok. Operation Without. Está feito. Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem. Deixem o seu like, partidem o comentem e inscrevam-se no canal. Já nos dizem há muito tempo. Não me critiquem. E a gente vê-se no próximo, ok? Fui. Fui.